Abril, chuvas mil. Temos aqui à presença da biomédica Maura da Silva. Muito bom dia e bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Como é que está à disposição? Ah, graças a Deus. Com essa imagem aqui... O novo cenário. Exatamente. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Pois bem, olha, Maura, nós entramos agora num período chuvoso. Exato. E, na maior parte das vezes, há um festival de preocupações, principalmente no que toca às doenças neste período. Quais as mais destacadas? Ok. Primeiramente, devemos entender que o nosso país, Angola, é um país tropical. E, nesta época de chuvas, há muitas e muitas doenças que têm se manifestado e que têm preocupado os angolanos, nesse caso. Das doenças tropicais ou negligenciadas, aqui em Angola, as mais frequentes, nós temos, em primeiro lugar, a malária. A malária, a dengue, as doenças gripais, as síndromes gripais. Temos as doenças diarreicas agudas, a febre tifoide, que, por causa da contaminação de alimentos e águas, tem afetado muito, muito, principalmente crianças. Então, falar das doenças que muito atuam nesta época, nós devemos entender que a malária é transmitida pela picada de um mosquito, da fêmea do mosquito, que nós chamamos de anófiles. E, nessa época chuvosa, por ter muita água parada, há maior reprodução desses mesmos, desses mosquitos. Então, por isso é que... A tensão deve ser redobrada. Exatamente, a tensão deve ser redobrada. Também, não só a reprodução dos mosquitos, mas também como a reprodução de muitos micro-organismos. Outros, por exemplo, a salmonela, que, quando nós consumimos uma água imprópria, uma água não tratada, a gente acaba se contaminando e desenvolvendo esta mesma doença, que é a febre tifoide. Nós sabemos que a febre tifoide, nas verduras e frutas, que a gente não lava devidamente, quando a gente vai fazer o consumo desses mesmos alimentos, acabamos contraindo esta mesma doença. E um outro pormenor que é muito importante é ter atenção com as crianças ao fazer o excremento ao ar livre. Nós sabemos que ainda tem zonas muito precárias, onde não tem saneamento básico. E, nesta época, há lama, há água, como eu já tinha dito, há águas paradas. E, por não ter... Por ser uma zona que não tem desenvolvimento, muitas dessas pessoas acabam consumindo esta mesma água da chuva, né? Sem ter o devido tratamento. Então, estão mais propensas a desenvolver essas doenças diarreicas. As crianças, por brincarem e pegarem no chão, levarem a mão à boca, né? Normalmente, essas doenças estão... A transmissão é orofecal. Nós chamamos de orofecal. Quando pegamos excrementos contaminados e levamos a mão à boca. Então, principalmente, as crianças devem ter muita atenção. Pois bem, o esforço para resolvermos e colmatarmos esta problemática é abrangente a todos. Sabemos que a Maura está ligada ao associativismo. Por esta altura, sabemos que são, digamos que, instituições que apresentam, e principalmente nesta época, apesar de embora também antes deste período, têm estado a apresentar projetos comunitários de sensibilização às pessoas. Mais do que esperarmos, digamos que a iniciativa do governo, há aqui a iniciativa das organizações em sensibilizar a população para evitarmos alguns malos. Exatamente. Nós já estamos no mercado antes mesmo da época chuvosa, porque a prevenção vem antes de nós desenvolvermos a doença. Nós temos que levar a palavra antes, não esperar que já estamos na época chuvosa, para levar a informação. Temos, sim, ido em zonas precárias, né? Para levar a informação, principalmente aquelas zonas que não têm acesso à água potável, que quando chove, eles dão graças a Deus por terem água e pensam que fazer o consumo, então estão a praticar uma boa ação, enquanto que, na verdade, não acabam o desenvolvimento de certas doenças. Sim, as nossas associações estão ligadas a isso, estão a levar a informação preventiva, né? Nessas comunidades para que, de alguma forma, podemos minimizar, né? Porque o problema principal é mesmo o saneamento básico. Muita gente não tem um quarto de banho em casa e faz as suas necessidades ao ar livre, é onde as crianças brincam, outros, perto de um lago ou um rio, onde vai tirar a água para o consumo, onde as crianças vão banhar. Então, não basta simplesmente nós levarmos a palavra, porque muitas vezes eles não têm recurso. Nós podemos levar a palavra, mas como não têm recurso, vão acabando mesmo fazendo, né? Então, aqui há uma necessidade de juntarmos o útil e o agradável, levar a informação preventiva, mas com alguns recursos que possam minimizar as condições. Quando falam em recursos, nos remete aqui talvez a uma interpretação muito mais lógica e que tem sido a realidade de muitas zonas que estão em situações de vulnerabilidade. a problemática dos medicamentos, os cuidados médicos e medicamentosos. Nestas zonas também há esta dificuldade e vocês, a associação, têm levado este suporte também para estas localidades. Exatamente. Temos. Quando a gente vai fazer um levantamento de uma certa comunidade, a gente não leva só assistência médica, mas também levamos assistência medicamentosa, porque, por exemplo, nesta fase, há necessidade de que as crianças sejam desparasitadas, nós levamos os albendazos, e pessoas que já têm alguma doença, né? A gente também leva para o tratamento, porque, só para termos noção, há uma doença em que as pessoas não conhecem, mas que nessas zonas é muito, mas muito frequente. Quando a gente faz o consumo de água dos rios, água da chuva, nós vamos desenvolver uma doença que nós chamamos de cistosomiase, que é causada por um parasita, que normalmente vive nessas zonas por causa do caracol. Então, nestes rios, como têm tido caracols, então eles são os hospedeiros, né? Quando a gente vai fazer o consumo desta mesma água, acabamos desenvolvendo esta doença, e o sintoma que a gente apresenta é a urina acompanhada de sangue. Se fizermos um levantamento nessas comunidades, vamos ver que 50%, se não mais, desta população, sofre com esta doença, muito frequente. E é uma doença por falta mesmo de higienização, por falta de condições. Então, é aquilo que eu estava a dizer, é mesmo necessário que, mais do que levarmos a palavra, termos um apoio de instituições, do governo, por exemplo, para levar a medicação para essas pessoas, porque padecem mesmo, e nessa época vem o acúmulo de lixo, acúmulo de águas paradas, então são muitas e muitas doenças. Pois bem, e qual é a mensagem, qual é o apelo de conforto que deixa, e também, digamos, uma mensagem de reflexão para quem de direito faça esta problemática toda, que tem estado a acometer de forma muito mais severa, em época chuvosa. O conselho, primeiramente, que eu deixo para a comunidade, porque o nosso foco principal tem que ser a comunidade, o povo. Então, o conselho que eu deixo é que devemos redobrar as nossas atenções, nessa época, principalmente, e mamãs lá em casa que têm crianças, prestar muito bem atenção, quando a criança vai tocar em zonas contaminadas, prestar atenção, tem que lavar sempre, as mãos, cuidar da higienização corporal da criança, não permitir que a criança pegue na zona, por exemplo, do ânus e depois levar a boca, quando vai fazer uma salada, ou vai dar uma fruta à criança, ter atenção, lavar sempre, e mais do que lavar, a água deve estar tratada. Já existe no mercado comprimidos que ajudam a desinfetar a água, diversas marcas em preços acessíveis. Nós também, como associação, quando vamos à comunidade e levamos esses comprimidos, então, não sintam preguiça de colocar esses comprimidos na água, porque estaremos a nos prevenir. E, se tivermos a apresentar alguns sintomas, por exemplo, agora, as crianças têm a síndrome gripal, muitas são as crianças que estão a desenvolver a gripe, prestar atenção aos sintomas, se tiver febre, calafrios, dores musculares, correr imediatamente para uma unidade hospitalar, não guardar em casa, porque pode agravar a situação, então, devemos prestar atenção aos mínimos detalhes que o organismo vai apresentando e vamos, diretamente, para uma unidade hospitalar e explicar os sintomas para o devido tratamento. Não devemos guardar a doença em casa. Quanto mais cedo detectarmos, melhor. Quanto mais cedo detectarmos, melhor. Maura da Silva, muito obrigado pela presença e volte sempre. Está bem, muito obrigada.